Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Merto Spider, diretamente do canal Aravaga, porque se está com a Aravaga, mano, o Miguel... Estamos dando certo! Bem, galera, desculpa esse vídeo, era para ter saído desde quinta-feira, mas na verdade não deu certo, porque como vocês veem, eu estou com vestígios de gripe, cara, eu estou muito doente pra caramba, a voz está quase sumindo, porém, gente, estamos aqui para fazer o sorteio do Kit Youtuber, não é isso, meu amigo? Isso aí, galera! Bom, galera, e é o seguinte... Tá bom, não bate mais, não precisa bater... Galera, é o seguinte, primeiro, antes de fazer o sorteio, eu quero dizer que 33 pessoas comentaram no vídeo que está aparecendo o link aqui, ou está aparecendo a foto do... Já aparecendo o vídeo aqui de lado, nesse vídeo aqui foi comentado... É... 33 pessoas comentaram nesse vídeo, ou seja, 33 pessoas querem participar do sorteio do primeiro Kit Youtuber, não é isso, mano, Miguel? Lembrando! Lembrando que a cada 100 inscritos que a gente completa, a gente sorteia um Kit Youtuber. E como já, sei lá, faz oito dias, nove, dez dias que a gente fez o primeiro sorteio, cara, a gente já está quase com 3.300, velho. Nossa, ou seja, praticamente, próxima semana a gente já está sorteando o segundo Kit Youtuber, mano, só depende de vocês na divulgação e na divulgação do nosso canal, é isso aí. Né, meu amigão? Bom, galerinha, mas vamos lá, eu sei que vocês estão muito apreensivos, doido, para que esse negócio desse certo logo, porque eu sei que vocês estão esperando pra caramba. As 33 pessoas vão estar aparecendo aqui uma lista com todos os números de cada um e com os nomes do lado de todo mundo, certo? Vai aparecer aqui agora. Olha só do meu lado. Rolidense, velho, cadê o Rolidense? Ele está aqui. Bem, pessoal, solta o cara, meu irmão. O cara é legal, deixa ele aqui. Bom, galera, então a gente vai fazer agora o sorteio. Lembrando que todas as dúvidas que vocês tiverem, deixe nos comentários. Pra gente poder entrar em contato com vocês, por favor, deixe aí o... Me adicione no Skype, certo? Vai estar aparecendo minhas redes sociais. Me adicione no Skype, é como eu vou poder passar pra vocês os banners, os tube nails, as informações que vocês precisam me passar do canal, certo? Pra me preparar toda a arte do canal de vocês, tudo beleza? Então eu preciso que vocês me adicione no Skype. Se não tiver Skype, cara, coloca teu número aí do WhatsApp, beleza? Nos comentários desse vídeo, que é como eu vou entrar em contato com vocês e a gente vai poder conversar sobre o seu canal, sobre o que o seu canal é direcionado, pra gente poder fazer toda a arte do canal. E agora vamos para o sorteio! Pronto, gente, é isso aí, é o seguinte. Vai aparecer, está aparecendo aqui na nossa tela um quadrado com um sorteador do número 1 ao 33. Então presta atenção agora, vocês já viram a lista de vocês, já viram o número de cada um de vocês, beleza? Só que agora vai ser o grande sorteio. Vamos lá, se prepara, mano, Miguel, se prepara. O que será que vai vencer no Miguel? Olha esse, cara, quem vai vencer, meu irmão? Pô, eu não sei, vai depender do seu tempo. Roda a roleta agora! Boa, a roleta deu, mano! E deu o número 27, mano! O Miguel deu 27, cara! Quem será o 27? Eu não sei quem é o 27, cara! Mentira, mano, Miguel, você não acredita quem é, velho! Sério, mano, olha pra mim, cara, olha pra mim! Deu o rolê desse! O número 27 é o Batman BR! Ele ganhou o primeiro kit youtuber do canal Hora Vaga, mano! O rolê desse não faz isso com o cara, velho! Cara, meus parabéns aí ao Batman BR, cara! Você foi o sorteado de hoje! E todos os outros 32 que não alcançaram... Cara, a voz acabou, velho! Mas eu dei um bom ali! Os 32 que não alcançaram... Deixa a rola e desce em paz! Ele deu muito! Os 32 que não alcançaram, cara, o kit... Vai ter mais kits até a gente completar 5 mil inscritos! Lembrando que quando completar 5 mil é o sorteio do Minecraft original, beleza? Tá ficando... Bem, é o seguinte, cara! Foi muito show esse sorteio, então... Nós só desejamos aí boa sorte a todos e... Boa sorte a todos! Bom, galerinha, a gente vai ficando por aqui! É... Batman BR, por favor, cara! Deixa aí no comentário desse vídeo o seu contato ou de Skype ou o seu contato de WhatsApp Que é pra gente poder entrar em contato com vocês, sabendo de que vai se tratar o seu canal Pra gente preparar toda a sua arte, beleza? No mais, cara, muito obrigado por tudo! Muito obrigado a todos os 33 pessoas que comentaram só naquele vídeo, cara! Foram 33 pessoas! Muito obrigado por tudo! Então é isso, galera! Deixa o like no vídeo! Se você for novo no canal, se inscreve, mano! É nóis!